...estimada, avaliada preliminarmente, mas bem próxima da realidade. Contudo, se a gente não possa bater o martelo, é um dia que a diretoria homologar as tarifas, o processo tarifário da Hidropan, da RGE, em junho. Mas como a Hidropan será em julho, então nós já teremos essa tarifa já definida. Agora nós precisamos do montante. Quanto é que a distribuidora precisa de comprar de energia para suprir seus consumidores? Os consumidores é o mercado, somos nós. Indústria, rural, as residências, o poder público, todo mundo. Todo mundo que consome energia está ligado à distribuidora. Além disso, como eu mostrei na figura anterior, quando sai da geradora até chegar às nossas residências, a energia elétrica, quando passa pela transmissão, ela tem as perdas técnicas, tanto na rede básica, nos liões, como na rede distribuidora, ela tem as perdas técnicas. E quais são as perdas técnicas? As perdas técnicas, por exemplo, nós quando ligamos um aparelho elétrico em casa, que o fio esquenta, esse calor, nada mais é que a energia está passando por esse fio e está sendo dissipada. Quando a energia sai da geradora e vem para cá, ela também se dissipa em alguma parte. E essa energia, para não chegar menor aqui, a distribuidora precisa comprar um pouco mais para poder suprir os seus consumidores. São leis da física, mas, ao mesmo tempo, o valor que é visto de perdas técnicas é estudado, calculado pela ANEL e também é o valor regulatório, que é definido nesse momento da revisão tarifária. Além disso, nós temos as perdas não técnicas. E o que são as perdas não técnicas? Quando nós calculamos as perdas da distribuição e tiramos as perdas técnicas, o que sobra são as perdas não técnicas. É um erro de leitura, é não ter a leitura, é uma fraude ou, então, um furto mesmo, coisa do como gato. Essas aqui são as perdas não técnicas. Essas perdas não técnicas não viram receita, é um gasto que a distribuidora tem de comprar energia, porque essas pessoas estão consumindo, mas ela não está recebendo a tarifa. De qualquer forma, esse volume também é calculado, estudado pela ANEL e é um valor regulatório. Não é algo que se diz, é tanto, porque há interesse da agência que esses valores cada vez se diminuem. A gente tenta com que a empresa também corra atrás para diminuir cada vez mais as perdas não técnicas. Vou tratar isso no próximo slide. Então, o custo da energia é esse montante dessas três demandas vezes o preço. Esse é o primeiro custo não gerencial. Então, falando um pouco mais das perdas não técnicas, o que a gente chama de percentual real, que é essa diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, hoje nós medimos em 0,6%. Mas, como é que a gente chega à conclusão de qual é o custo regulatório? Isso aqui é o que está sendo real. Nós fazemos uma comparação com todas as empresas com a mesma complexidade socioeconômica. E nós achamos a empresa eficiente, que vira a nossa empresa modelo, o nosso caminho a ser perseguido. E fazemos com que as outras empresas cheguem a esse ponto. No caso da Igropan, vocês já são a empresa modelo. Vocês já são o percentual de perdas não técnicas. Vocês já são o percentual de perdas a ser perseguido pelas outras empresas com a mesma complexidade socioeconômica. Então, nós garantimos apenas que 0,6% participe do custo da energia. Informo que esse valor é irrisório. E não é porque eu estou aqui falando, não. Porque das empresas do norte, esses valores aqui vão a mais de 100% e a gente reconhece de 40% a 50%. O normal é que seja, quando a gente acha que a empresa está boa, em todo de 3%, 4%, 5%. Então, vocês estão trabalhando com 0,6%. Vamos passar para o segundo custo, custo não gerenciável, que é o custo da transmissão. É o custo da rede básica. A rede básica são aqueles milhões que eu falei, que é o sistema interligado internacional, que une o Brasil todo, todas as regiões do país, que faz com que a energia circule por todo o país. E até a transmissão, até chegar no centro consumidor, na rede de distribuição. É o preço da tarifa, do uso, versus o volume que passa de energia por eles. Esse é o cálculo. E a conexão com as outras distribuidoras. No caso, se eu tivesse uma outra distribuidora conectada a hidropan, no caso não há. Então, esse custo aqui é zero. Então, o custo de transporte somente é cobrado à transmissão. Esse custo, hoje, na tarifa de vocês, está tendo maior peso. Vou mostrar os valores depois. Por quê? Em 2013, quando nós fizemos a renovação dos contratos de concessão das transmissoras, elas precisavam da remuneração dos ativos que não estavam depreciados. E agora, nós vamos, por força, na portaria do Ministério de Minas e Energia, número 120, de 2016, nós temos que repassar a tarifa a amortização da remuneração desses ativos. E isso está sendo para todas as distribuidoras. E hoje, é esse custo que mais está influenciando, realmente, a tarifa de vocês. O último custo não gerencial são dos encargos setoriais. Eles são destinados à promoção de políticas do governo federal. E o principal deles é a CDE, que é a Clão de Desenvolvimento Energético. Ela tem como objetivo pagar os subsídios, a luz para todos, o desconto do arquicultor rural, da rural aquicultor, enfim, tarifa social. E foi responsável, também, pelo aumento da conta em 2015. Porque ela foi que recebeu a grande conta do pagamento da compra da energia do custo mais caro. Agora, passaremos aos custos da distribuição. Os custos da distribuição é o que paga, é o custo gerencial, que a gente chamaria, mas é o custo por quê? É o custo da distribuidora. É o custo que ela tem, que ela está com a competência e eficiência gerencial para tratar dos seus custos. O primeiro custo são os custos operacionais, que é o custo que ela se mantém, como eu já disse antes. Pagar seus funcionários, tratar a sua sede. É operar com sistemas de telemarketing, equipes de manutenção, a manutenção das suas redes, linhas de distribuição e subestações. Esses custos, também disse, são custos regulatórios. Vamos ver como é que a gente calcula isso. É feito todo o levantamento dos custos da empresa. E esses custos são comparados, também, com empresas que têm o mesmo porte, do mesmo tipo, da distribuidora, e nós calculamos o que a gente chama de uma faixa de eficiência. Então, temos um limite superior e inferior. E o custo, a gente vê que a eficiência seria estar aqui dentro. Então, quando a empresa tem os custos operacionais dentro da faixa de eficiência, custo operacional na tarifa, quando o percentual dela na tarifa está dentro da faixa de eficiência, nós dizemos que nós aceitamos todos esses custos, porque achamos esse custo operacional eficiente. E ele vai integralmente para a tarifa. No caso da hidropan, ele está acima do limite superior. Então, o custo operacional na tarifa está acima do limite superior. Então, o que nós fazemos? Nós calculamos uma trajetória de eficiência. Essa trajetória vai tirar percentualmente do custo da distribuição. Eu não falei que nos reajustes a gente vai fazer uma atualização pelo IPCA dos custos da distribuidora? Esses custos vão ser descontados a cada ano, nos próximos anos, durante cinco anos, em 2,04%. Esse valor é fixo e é o que a gente está calculando agora na revisão tarifária. Pode ser que mude um pouquinho até o fechamento, mas o cálculo está em torno disso agora, em 2,4%. Até que, ao final do quinto ano, o custo operacional eficiente da Dupron vai chegar no limite superior, ou seja, ele vai participar da faixa de eficiência. Nós vamos obrigar que a empresa se torne cada vez mais eficiente, descontando percentualmente da sua atualização anual. Além disso, os outros custos da distribuidora seriam os investimentos, como eu falei, a expansão do sistema elétrico, atendimento a novos consumidores, a modernização e atualização tecnológica. Bom, vamos tratar agora de mais alguns resultados dessa revisão tarifária. O efeito médio está em 9,10%, ou seja, a tarifa será, em média, acrescida em 9,10%, 9,1%. E como é que foi a composta, e como é que chegamos a esse 9,1%? Os encargos setoriais caíram, em relação às tarifas exigentes, 1,93%, basicamente por causa da CDL. Deu uma caidinha e aí a gente conseguiu chegar a ser valor negativo. Os custos de aquisição de energia, com o que a gente está calculando para a RGE, ele está em 1,37%. E o grande peso, realmente, está sendo o custo da transmissão, que está em 6,75%. Muito por causa da portaria do Ministério de Minas e Energia. Esses valores são os custos não gerenciais, eles são calculados e repassados todos os exames, independente se revisão ou reajuste tarifário. Certo? Agora, o que nós vemos com mais detalhe na revisão tarifária? Nós vemos a distribuição, que está em 1,13%. Aqui que estão os custos operacionais e aqui que estão os investimentos. Para vocês terem a ideia, em relação aos custos operacionais que estão na tarifa hoje, nós estamos ainda diminuindo em 4,38% do custo operacional. Já começamos de largada diminuindo em 4,38%. E ainda temos o componente da trajetória de eficiência, que será descontado em 2,04% ao longo dos anos a cada ano. De forma que os custos se tornem cada vez mais eficientes. Além disso, então é que nós temos os custos não gerenciais e o custo da distribuição. E surgiram, agora e eu não havia dito para vocês até o momento, os componentes financeiros, que também estão compondo os 9,10%. O que são componentes financeiros? Hoje, quando eu faço a previsão dos custos não gerenciais, eu estou dizendo quanto eu vou pagar de energia, quanto eu vou pagar de transmissão e de cargos. Não necessariamente esses custos vão se cumprir, as tarifas sim, mas o mercado pode aumentar, pode diminuir, enfim. Pode acontecer muitas coisas variadas ao longo dos 12 meses. Também agora, eu estou vendo como foi realizada a previsão do último processo tarifário em 2016. Esse encontro de contas, agora eu estou vendo para 2017 e vi 2016. Então, eu vou pegar a previsão de 2016, que foi feita naquele momento, vi quanto que foi realizado e agora eu estou fazendo esse encontro de contas. E aí eu cheguei à conclusão que nós colocamos a mais na tarifa do ano passado 1,54% em relação aos custos não gerenciais. Não foi realizado, do que foi calculado e previsto, não foi realizado 1,54%. Então, é justo que agora nós tiramos da tarifa devolvendo isso ao consumidor. Da mesma forma, por que que tem o efeito da retirada? Como essa é uma conta anual, sempre do que eu previ, quanto que foi realizado, o ano que vem, em 2018, eles vão fazer a conta de quanto que eu estou prevendo agora em 2017 e quanto que foi realizado. Ou seja, isso é que some e chega um novo componente financeiro, sempre em cima dos custos não gerenciais. dos custos não gerenciais. Então, e é isso que está acontecendo. Nós tínhamos tirado 3,32%. Então, quando a tarifa, ela tinha que ter sido a maior 3,32%, nós tiramos 3,32%. Então, na verdade, teria que ter sido feita essa diferença aqui. Todo ano acontece isso, todo ano é feito esse encontro de contas. Na verdade, a composição, o efeito médio do consumidor final, ele é a soma de todos esses custos. Então, para chegar a 9,10%, nós somamos tudo isso aqui. Mas isso não é igual para todos os tipos de consumidores. Cada tipo de consumidor, ele tem um tipo de tarifa, porque as tarifas, elas são estruturadas de acordo com a forma que a energia elétrica chega no consumidor. Se ele utiliza mais rede ou menos rede, enfim, se ele é de alta ou baixa tensão. Tem muitas variáveis englobadas em cada tipo de consumidor. E por que nós temos uma diferença entre alta tensão e baixa tensão? Porque aquele custo da transmissão, ele tem um peso maior para os consumidores da alta tensão. Então, como ele está tendo um aumento significativo, ele está pesando muito mais aqui para os consumidores de baixa tensão. Contudo que, em média, nós estamos em 9,10%. Agora, passaremos aos indicadores de qualidade. Eu falei de tarifa, e a tarifa vai pagar essa qualidade. Já falado pelo Fernando, vocês são o segundo no IASC, mas agora nós vamos tratar do DEC e o FEG. Que vocês já ouviram falar. Mas antes, o que acontece? Todos nós, consumidores, temos um indicador individual. Nós temos um indicador individual de quantas horas que teve interrupção, por exemplo, na minha casa, num período de apuração. Quantas vezes que essa interrupção ocorreu. E também, qual o maior número de horas da interrupção, que eu experimentei de interrupção num determinado período de apuração. É tudo feito mensalmente, mas os limites têm de mensal, trimestral e anual. De todos esses individuais, nós fazemos uma média e achamos os índices coletivos, os famosos DEC e FEC. Que é a média de horas para os consumidores ficarem sem fornecimento. E aí é para toda a área de concessão. E o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento, também para toda a área de concessão. Agora, nós estamos aqui, esses aqui são os limites que ao longo dos ciclos nós temos impostos à distribuidora, à hidropam. E isso aqui é quanto que a hidropam tem cumprido das suas metas. Ou seja, para a duração média de interrupções, a distribuidora tem cumprido as suas metas. E essa aqui são as metas que estão sendo propostas, os limites que estão sendo propostos para o próximo ciclo. Começando de 2018 até 2022. No caso da frequência, ou seja, número de interrupções no período de apuração, com excesso de 2012, a empresa também vem cumprido sem nenhum problema. E olha que nós estamos apertando, olha essa descida aqui. Nós estamos apertando e estamos apertando cada vez mais esses limites. Esse daqui é o que está sendo proposto e é isso aqui que vocês vêm cumprindo. Com exceção de 2012. Mas acontece também que independente se ela está cumprindo a média, pode ser que individualmente, na minha casa, num grupo, numa área, ela não esteja cumprindo esses limites. E o que acontece? Por força regulatória, quando não é cumprido esses limites, a distribuidora tem até dois meses subsequentes ao período de apuração para devolver na conta de luz, não é em multa, isso era antigamente, ficava uma briga administrativa e judicial muito grande, agora é direto na conta de luz ao consumidor, uma compensação por ela ter ultrapassado as metas dela de qualidade. Normalmente, nós vemos, às vezes, um valor muito pequeno, um real, dois reais, dependendo se for um consumidor como ele, um consumidor pequeno ou residenciário. Mas para a concessionária, para todo o grupo de consumidores, realmente é um valor que a penaliza. No caso, em 2016, foram 11.200 compensações e foi o gasto 35.100 reais. No ranking de qualidade de DECFEC, a Igrupan está em 9º lugar, sendo o 4º na região sul. Por isso que nós fizemos cada vez mais os limites, descendo os limites cada vez mais, porque a gente acha que ainda há espaço para melhorar, apesar dos dados de vocês serem muito bons. agora, vamos conversar sobre a conta de energia, que é algo que nós recebemos todo mês. Se eu tiver, se eu for pagar 100 reais por mês, o que eu vou estar pagando? Eu vou estar pagando energia... O que foi que apareceu? Energia, transporte e aqui os encargos, que vai dar em torno de 49 reais e 80 centavos. Eu já decorei. Aqui a distribuidora, que vai dar 19 reais e 80 centavos. Eu decorei. E vai dar de tributos 31,58. É isso. Então, é isso que a gente vai pagar. Tem certo? Aqui, 49,58, 19,84 e aqui 31,58. Além disso, na conta da energia, aparecem as bandeiras. E agora a gente conversa sobre bandeiras. As bandeiras, elas têm como objetivo principal sinalizar ao consumidor que nós estamos passando, ou não, por um problema de geração de energia. Não é para sinalizar o consumidor. É para nós, consumidores, sabermos o que nós vamos fazer em relação ao nosso consumo, dado o custo da energia gerada. Então, por isso que a ANEL, ela sempre, no mês anterior, ela sinaliza como é que vai ser o mês seguinte, para que a gente possa se organizar no nosso consumo. Por isso que não é uma penalização. Como funciona? Todo mês é feito um estudo, um cálculo, de qual é o custo base da energia ser gerada no mês seguinte, e aí a gente vê qual é a necessidade do pagamento extra desse custo de energia, se vão ser acionadas ou não geradoras mais onerosas. Por quê? Para não acontecer como aconteceu em 2015, que tivemos que fazer uma revisão extraordinária e colocar tudo na tarifa de uma vez por toda, de uma vez só. Dessa forma, nós, dependendo do consumo de cada um, e dependendo também de quanto que a gente vai precisar ou não para suprir essa demanda extra de energia, essa demanda do custo de energia, a gente aqui vai acionar dependendo das cores. E isso depende não do custo da energia da sua distribuidora. Isso é feito no Brasil todo, até porque o sistema interligado. é no Brasil todo. Quando aciona, como eu falei ontem, quando aciona a vermelha para mim em Brasília, aciona para os meus pais no Rio e aciona para vocês aqui também no Rio Grande do Sul da mesma forma. Agora, vamos conhecer a conta... Bom, você já conhece. Eu que passei a conhecer recentemente a conta de vocês, né? Está um pouquinho claro, mas vamos conhecer. Aqui, nós temos a composição da tarifa, quanto que vocês pagam de energia. Esses valores aqui, não são os valores da revisão, é um exemplo só ilustrativo, ok? Aqui... Aqui...